Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Mireme? O que serão? Porque agora é hora de café com fofoca aqui no Virou Festa. Isso mesmo, e a fofoca de hoje é sobre Ana Maria Braga e os seus funcionários do programa Mais Você. Pois é, minha gente, polêmica. Terçamos essa terça-feira com o que? Polêmica, gente. Pois é, menino. Na verdade, esse assunto, a gente tava meio que se esquivando dele, porque ele realmente é polêmico e um tanto quanto baixo astral. Sim, é sério demais, né? Exatamente. Vejo o nome desse canal, Virou Festa. Não combina muito, porque vocês sabem que a gente gosta de fofocar, mas daquele jeitinho bom humor, podendo fazer piadas e deboche e tudo. E aqui, esse clima aqui, esse assunto, tem um clima meio tenso, assim, né? Mas muita gente pediu pra gente falar sobre isso. Muita gente pediu pra gente explicar o que aconteceu, pra que elas pudessem entender direito o que rolou tanto com Giovanna e o Benk e Bruno Gabilias e os filhos deles, como também com a Ana Maria Braga, ontem ao vivo na Globo, que foi aí também muito polêmico, né? E estamos aqui, minha gente. Sim. Estamos aqui. Então, olha, se preparem. Aperte mesmo os cintos aí, porque as emoções serão fortíssimas. Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Benzão. Bom, ontem de manhã, segunda-feira, Ana Maria Braga tava falando em seu programa Mais Você, sobre o ataque racista que os filhos da Giovanna e o Benk e do Bruno Gagliasso sofreram lá em Portugal, né? Se você tá por fora, eles estavam num restaurante, numa praia, quando uma mulher branca começou a ofender os filhos deles, que são negros, e também outras pessoas no local. Pois é, minha gente. Aí a Giovanna se revoltou, óbvio, porque ela é mãe. E toda mãe defende seus filhos como se fosse uma leoa, não é? E não foi diferente pra Giovanna. Ela ficou muito brava, ela ficou muito reativa. Os vídeos da reação da Giovanna, né, brigando com essa mulher aí que teve esse comportamento racista, repercutiram muito, quebraram a internet, só se visse os vídeos na internet, né, de domingo pra segunda ali. E por conta dessa repercussão gigantesca do caso, rolou até uma matéria sobre o assunto lá no Fantástico desse domingo, né? Exatamente, pra repercutir, pra eles poderem contar tudo o que aconteceu, né? Exatamente. E segundo as informações dessa matéria aí do Fantástico, a tal mulher foi levada pra delegacia lá em Portugal, onde ela prestou o depoimento, foi identificada e depois foi liberada. Agora a Giovanna e o Bruno, eles têm até seis meses pra apresentar uma queixa crime formal contra a mulher e ela pode pegar uma pena de até cinco anos de prisão. É, mais do que merecido. Posso até dizer que é pouco, hein? É pouco. E se não for assim também, gente, esse povo não muda. A gente vai continuar vendo casos assim que são horríveis, que não tem como a gente engolir mais, que não tem como aceitar. E não tem outro jeito. Ou você se educa, ou você aprende, ou você respeita os outros, ou vai pra cadeia, então. Porque ninguém é obrigado a conviver com gente ignorante no mundo. A gente não curte, não. Mas se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no mais. Clica no dedo que tá pra cima pra gente poder continuar com o buchiche feliz e contente. Obrigada. Bom, e continuando, que nem a gente falou, no Mais Você dessa segunda-feira, Ana Maria Braga tava falando sobre o que aconteceu com os filhos da Giovanna e do Bruno e pediu pra entrar um VT da entrevista que eles tinham dado pro Fantástico. O problema é que, ao invés da entrevista, entrou um take com imagens de macacos. Exatamente. O que faz da polêmica ser ainda mais polêmica. Não é, minha gente? Vocês me entendem, não é mesmo? Embora a imagem dos macacos, né, que entrou aí no lugar do trecho da matéria da Giovanna e do Bruno tenha sido cortada quase que instantaneamente que ela entrou no ar, né? Deu pra gente ver a reação da Ana Maria Braga. Quando a câmera volta nela, ela tá com aquela cara meio de tipo... Que merda é essa? Um misto de... Nervosa, com indignação, tipo, o que aconteceu aqui, né? Exatamente, tava escrito na cara dela. Eu vou demitir alguém daqui a pouco, não é? E aí, logo em seguida, já consertam a situação. O trecho da matéria lá do Fantástico com a Giovanna e o Bruno entram ali, né? Só que pra vocês terem noção do quanto esse erro ficou feio pra história do Mais Você, pra carreira da Ana Maria Braga também, no episódio do Mais Você, no Globoplay, essa situação já foi reparada, ela tá editada, né? A Ana Maria faz a mesma chamada pra matéria do Fantástico e o que entra ali é realmente a matéria do Fantástico. Não, eles tiraram aquela parte ali do macaco entrando na tela, da reação da Ana Maria Braga de ver o macaco entrando ali no momento em que uma pauta de racismo tá sendo comentada no programa, pra talvez não eternizar no Globoplay essa falha tão grande da produção. Exatamente, a gente vê que eles tiveram esse cuidado, né? De fazer isso porque em vários outros momentos, em outros programas da Globo que são ao vivo, eles deixam mesmo e a gente pode sempre ver e rever, né? Nesse caso foi cortado e direto, nunca aconteceu isso nesse dia do Mais Você, né? Mesmo isso, essa coisa não ter como ser apagada da história do programa, porque como a gente disse repercutiu muito na internet também, esse trechinho aí que não ficou no Globoplay, tá no Twitter de muita gente, tá no Instagram de muita gente, viralizou, né? Repercutiu em todos os lugares, né? Exatamente. Bom, depois disso o programa seguiu normalmente e na hora a Ana Maria não se pronunciou ali sob o erro. Foi só um pouquinho mais tarde ainda no programa, um pouquinho antes dela chamar o intervalo comercial, que daí entrou de novo as mesmas imagens do macaquinho e a Ana Maria explica que ele era o Jorginho, que era uma espécie que tá quase em extinção e aquelas imagens haviam entrado fora de hora lá no início do programa quando ela tava falando sobre o caso dos filhos da Giovanna e do Bruno. Ou seja, né, meio que querendo dizer que alguém colocou essa matéria no momento errado do programa, né? Só que a gente também tem essa sensação aí de que, caraca, né? Esse tipo de erro a gente consegue ver normalmente pela televisão. Mas acontecer esse erro justamente numa pauta dessa, racismo, entra macaco na tela, é um problema muito grande. E ao mesmo tempo a gente fica mais tranquilo de saber que realmente ia existir uma matéria sobre macacos no programa. Aquelas imagens estavam engatilhadas pra esse momento. Exatamente, que não entrou ali uma imagem de macacos do nada, sendo que nunca nesse programa ia passar qualquer coisa sobre macaco, né? Então dá pra realmente reconhecer isso como... Olha, pode ser que realmente tenha rolado um equívoco de alguém lá da produção. Mas a baixaria não parou por aí, né? A gente tem que falar de agradecer um pouquinho mais. Mas antes da gente continuar com a fofoca, quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez. Agora que a gente se encontrou aqui, a gente não pode mais se perder na internet. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. E não esquece de acionar o sininho em qualquer um dos dois aplicativos, que daí toda vez que a gente chegar com uma fofoca quentinha, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar o poposão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com o mochis. Bora. Bom, mais tarde, bem depois que o programa já tinha terminado lá na Globo, a Ana Maria Braga anunciou nas suas redes sociais, tanto no Twitter com o texto, quanto no Instagram dela, com um vídeo dela mesma falando que o erro foi investigado e que a responsável foi identificada, e que aquilo foi um erro imperdoável, e que por isso a pessoa não fazia mais parte da equipe dela. No vídeo lá também pede muitas desculpas pelo ocorrido. Ela pede desculpas várias vezes, né? E dá pra ver que a Ana Maria Braga nesse momento também tava muito abatida, né, gente? No vídeo de Instagram dela, todo mundo que viu pode ver ali uma carinha de cansaço, de chateada, de decepção mesmo, né? E se a gente analisar, é realmente... O que aconteceu ontem no Mais Você é um problema muito grande, é uma falha muito grande e, como ela disse, imperdoável, né? Isso pode ficar manchado aí na história do Mais Você pra sempre. É realmente um dos momentos, às vezes, mais complicados da carreira da Ana Maria Braga, porque não é a primeira vez que o Mais Você é acusado de ter falas equivocadas, né? De ter falas ali... A própria Ana Maria, vez ou outra, comete um erro que ela acaba se explicando depois, né? E de novo, isso volta a acontecer, né? E tudo meio que relacionado a racismo, né? Essas falhas acontecem, às vezes, uma fala equivocada, né? Uma expressão que não deve ser usada mais, que nunca deveria ter sido usada na vida, mas que a gente tá aprendendo hoje em dia que tem algumas expressões que a gente tem que deixar de lado e não usar mais. Isso já aconteceu algumas outras vezes com Mais Você e não pegou bem, né? Mas dessa vez, realmente, foi um erro assim, tipo... Eita! Isso ficou muito feio. Então, pra Ana Maria Braga, a gente sabe, todo mundo sabe, que a Ana Maria Braga é completamente apaixonada pelo programa, por fazer o Mais Você Todo Dia. Pense, minha gente, é fácil. Ana Maria Braga está milionária. Ela tem dinheiro pra viver três encarnações, você precisa trabalhar. Mas, mesmo assim, ela acorda todo dia às quatro horas da manhã pra apresentar esse programa ao vivo pra gente lá na TV Globo. E ela não cansa. Ela termina o programa, a gente sabe que ela segue em reunião pro programa do dia seguinte, pra deixar tudo preparado com a equipe dela. Então, a gente sabe que o programa é a grande paixão da Ana Maria Braga. Mas isso, se não for o grande motivo dela estar aqui entre a gente, né? A coisa que mais dá prazer na vida dela, às vezes, é fazer o programa Mais Você, enfim, de estar na TV, né? Então, realmente, quando a gente vê ela abatida desse jeito, é porque isso aí pegou num lugar que machucou muito ela. Exatamente. E foi uma decisão de, às vezes, ter mandado essa pessoa embora foi uma coisa meio que até, pela internet, foi elogiada de eles terem resolvido isso rapidamente, né? Não foi uma, ai, vamos investigar e o responsável será punido como a gente já viu o que aconteceu outras vezes, né? Que acaba ficando por isso só e é esquecido e não volta a ser noticiado o que aconteceu, né? Foi uma coisa bem que, tipo, o erro foi identificado, foi um erro imperdoável e a pessoa já não faz parte da equipe, né? Exatamente. Eu acho que isso, às vezes, é parte do dela. Não, eu não vou mais admitir que essa pessoa continue trabalhando com a gente, né? Exatamente. É, corre no miúdo. O que a gente ouviu falar é que depois que a Ana Maria saiu do ar ali, depois que a Ana Maria saiu do ar ali na Globo, ela resolveu fazer ali uma caça às bruxas dentro da produção dela, dentro ali dos estúdios da Globo em São Paulo, até achar quem havia realmente cometido essa falha, esse erro, esse equívoco imperdoável, pra atirar a pessoa da produção mesmo. E, gente, a gente sabe que a Ana Maria é braba. Ela deve ter ficado realmente ali, né? Bem passada da conta e com razão, né? Com certeza, né? Bom, no programa de hoje, de manhã, a Ana Maria já não falou mais sobre o assunto, não mencionou, mas, obviamente, tudo isso deu que falar ali no meio de televisão, né? De bastidores, porque quem trabalha, já trabalhou, tem um conhecimento de como funciona, a Ana Maria sabe que existe meio que técnicas pra esses erros não acontecerem. Às vezes, no nome do arquivo que vai entrar com as imagens da Giovana, tá lá Giovana e Bruno, e do macaquinho, do bugio em extinção, tá lá macaquinho, jorginho e tals, né? Exatamente. Tem erro, tipo, esse erro imperdoável atravessou muitas barreiras pra serem evitados esse tipo de erro, né? Exatamente. Então, é realmente um erro imperdoável e grave, né? Inclusive, o jornalista Ricardo Souza, do TV Pop, até chegou a cogitar que é assustadora a quantidade de falhas constrangedoras que estão submetendo a Ana Maria e a Patrícia Poeta nas últimas semanas, e que fica meio que nítido que tá rolando uma sabotagem interna na programação matinal, né? Exatamente. E o que o Ricardo tá falando, né, gente, faz muito sentido, porque já tem muito tempo, vocês sabem, a gente fala disso aqui com muito humor há muitas semanas, né? E tá existindo realmente uma série de falhas nos dois programas, seja de problema técnico ou realmente ali de coordenação, de combinação entre produção e apresentador, mas realmente são várias coisas que estão marcando principalmente o encontro, que tá próximo agora, no próximo dia 4, né? Depois de amanhã, eles vão completar um mês no ar com o novo encontro, né? Que tá sendo apresentado agora com a Patrícia e com o Manuel, e a gente sabe, a gente sempre fala aqui, na brincadeira, existe uma lista de coisas que aconteceram nesse programa, que deram errado na mão da Patrícia, ou às vezes entre Patrícia e Manuel, de técnica, de produção, não notar até pessoas dormindo na plateia, e agora tudo tá ficando meio que uma coisa assim, será que não notaram mesmo? Ou notaram e deixaram assim mesmo? E fizeram questão de mostrar, quando voltou do intervalo, aquela imagem com a pessoa dormindo? Será que aquele problema de áudio, aquela vez no encontro, com a Patrícia e o Manuel, tendo que chamar um intervalo às pressas, porque o problema, né, o ruído de som no estúdio, tava insuportável pra quem tava assistindo. Será que realmente foi um problema de som, que aconteceu sem querer, que aconteceu por uma falha técnica, um problema técnico, ou alguém causou aquilo? Afinal de contas, a gente sabe que aquele estúdio não é só usado por encontro, que funciona muito bem todo dia ali, sem problema técnico no som, mas também por altas horas, que também não tem problemas de áudio, né? Então vai ficando tudo muito estranho, né? E a gente tem aí vários indícios de que realmente pode tá rolando essa sabotagem interna dentro da Globo, às vezes por pessoas da equipe, às vezes sei lá da onde vem essas forças do além que tão meio que atrapalhando os programas. E qualquer novidade que a gente ficar sabendo a respeito desse problema agora com a Ana Maria, dessa demissão que aconteceu, quem foi demitido, se mais de uma pessoa foi demitida, a gente vai atualizando vocês nas redes sociais. Por isso que é importante você seguir a gente também no Instagram e no Twitter, porque lá a gente também fofoca de montão e vai trocando ideia a respeito desses assuntos, tá bom? E agora conta pra gente o que você acha, né? Você acha que essa falha realmente foi uma falha? Foi um equívoco? Ah, não. Por mais que seja difícil de acontecer, aconteceu. E por uma infelicidade, aconteceu nesse momento com essa troca de imagem, né? Que realmente ficou imperdoável. Ou você acha que realmente aconteceu na maldade. Existe ali uma força maior dentro dos bastidores da Globo querendo dar uma atrapalhadinha no mais você e também no encontro. Conta pra gente e quando você vai fazer o seu comentário não esqueça de usar a hashtag passistas não passarão que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Tá, bom. E não esquece de ajudar a gente no Prêmio Best porque é a maior premiação da internet brasileira e nós estamos concorrendo como os melhores na categoria de fofoca, né gente? Pra votar é muito fácil. É só você apontar seu telefone pro QR Code que tá aqui do lado ou acessar o link que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Aí clicou, votou, maravilha. Ajudou a gente de montar. Isso mesmo. Enquanto você dá o seu votinho de hoje aproveita pra fazer uma maratona virou farsa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. E não vai embora agora não que daqui a pouquinho a gente volta com mais fofoca boa e divertida, tá bom? Uma beijoca até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.